Quando as duas voltaram e se uniram aos outros, Noah ofereceu o dorso pra Elis, que sorrindo lhe disse, Por que correr montada em você se eu posso correr ao seu lado? Foi a boa que então a transformou numa imensa loba negra de olhos azuis, uma hispânica que fez Noah se lembrar de seu pai. Ela parou ao seu lado e encostou de leve sua cabeça na dele, que retribuiu o gesto sentindo um misto de emoção e amor. Deixando a surpresa de ver Elis transformada num lobo como seu pai, Noah o ivou e partiu na direção da mata. Ele foi seguido por uma matilha de cinquenta lobas, também por seus amigos que sempre estavam ao seu lado, também o poderoso Gural, o alfa de sua tribo e um jaguar imponente. Vitinho seguia montado em uma. O dono que Gaia havia lhe dado o possibilitou compreender Iuma e Pedro, que haviam chegado recentemente junto com os outros dois garusukitenas. Esses se juntaram a Elis além de Ema e Albuquerque. No total havia sessenta e um grandes lobos, os melhores guerreiros e os mais valorosos e fiéis ao alfa e também a escolha de Gaia. Quando se aproximou de Steve, Kalash percebeu o que havia acontecido, porém não disse nada para Elso. Já tinham ido longe demais para desistir, apenas porque foi pó que havia os abandonado. Olhou para o rio e viu que o tronco que acabara de atravessar era, na verdade, uma nagar que agora afundava nas águas. Kalash pressentiu que tinha algo errado. Ela então libertou Formori dizendo Vá, traga minha cabeça do escolhido de Gaia e mate todos os que ficarem em seu caminho. O Ayak observava tudo oculto pelo Anhanguá no alto de uma árvore, piou feito uma coruja e não demorou que uma viesse voando até ele. Ele então falou para ela num sussurro Vai, diga meu pai que uma criatura saída de um pesadelo está caçando na mata. Eu vou tentar detê-la, mas ele e os outros precisam ficar em alerta. A coruja voou e o Aya deu sinal para o Anhanguá e também para a comadre Flozinha para que eles mudassem o caminho na mata. Eles tinham de levar toda aquela matilha de lobos para a clareira onde o pai os esperava. Elso estava tão confiante que sequer percebeu que o olhar de seu filho havia mudado. Não transmitia mais medo. Agora o que fazia era transmitir confusão. O rapaz não compreendia o que estava fazendo ali. A última coisa do qual se lembrava era de ter ido encontrar o seu pai na floresta, em sua alcateia. E aquela floresta era completamente estranha para ele. A coruja chegou até Noivitinho trazido pela mensagem de Uaia. Eles já sentiam o chão tremer com a proximidade da matilha de Elso. Kalachi corria ao lado dele, se perguntando por onde é que foi e Bok tinha ido. Antes que o formore seguisse atrás da matilha, Uaia pediu que o Ayangua fechasse a mata para ele. Falou então para os três que estavam com ele. Esse adversário é nosso e para ele é apenas um caminho, o mais profundo da ombra. Uaia disse isso enquanto seu corpo se transformava. Finalmente ele assumiu sua forma Garu, um crinus branco exatamente como o pai. Quando ele saltou da árvore para o chão da mata, o Ayangua e tal saltaram depois dele, se colocando um ao lado do outro. O Uaia uivou, e foi tão poderoso aquele uivo que Elso parou confuso. Noa então respondeu lá de onde ele estava, olhando para Elis, que deu um passo à frente encostando a boca na terra. Em seguida rosnou profundamente, de um jeito que o rosnado dela reverberou no interior de todos que estavam viajando naquele solo, chegando até a matilha de Elso. Eles sentiram rosnado dominando seus corpos, despertando o medo profundo da criatura que o emitia. Kalachi nesse instante rosnou furiosa. Agora ela finalmente sabia onde é que foi Bok estava. Uma comoção se instaurou entre os guerreiros de Elso. Alguns estavam apreensivos, enquanto outros rosnavam furiosos. O medo espalhado por foi Bok, potencializado pela determinação e vontade de Elis em ajudar seu marido, havia desestabilizado toda a matilha de Elso. Kalachi se aproximou dele e num rosnado falou, Controle seus guerreiros, Elso. Foi Bok que nos traiu. Está lutando ao lado do nosso inimigo, mas ainda estamos em maior número. Use sua dominância de alf e os controle, ou vai perdê-los por um medo. Elso nesse instante deu um rosnado furioso para ela, fazendo-a se abaixar na defensiva. Em seguida, ele uivou e rosnou com fúria, trazendo todos os guerreiros à razão. A matilha ficou em silêncio, e ao sinal de Elso continuaram seguindo para a direção de onde veio o ívo do imporo. O formore seguia farejando o aia. Podia sentir o cheiro de Noah nele. A criatura se ergueu ficando sob suas quatro patas traseiras, que pareciam pinças. Abriu seus longos braços e, com suas mãos em forma de garras, tentou atacar o aia, que foi rápido em se desviar. Mas logo percebeu que a criatura era veloz, pois quase no piscar de olhos ela já estava sobre ele de novo. Porém, o ayangua fez um galho de árvore surgir entre os dois, arremessando o formore para longe. Porém, tão rápido quanto era arremessado, ele voltava. Mas o aia já estava preparado novamente. Saltou sobre o formore, desferindo um golpe em sua cabeça, com suas garras afiadas. Aquilo causou um corte profundo. O cheiro do próprio sangue deixou louco, e mais faminto do que estava. Rápido, o formore se virou para o aia, e sua barriga se abriu, liberando vários tentáculos venenosos. Aquilo foi na direção do jovem guerreiro Garou. Quando o elso o enrompeu na clareira, ficou surpreso em ver a quantidade de garus que estavam com o Noah. Ele pôde reconhecer alguns deles, mas as fúrias negras que estavam ali, ele não pôde reconhecer. Quando viu Elisa ao lado dele, achou que fosse Nahuel. Porém, lembrou-se que ele havia morrido depois que o impuro reclamou o trono ilegitimamente. Ficou curioso em saber quem era aquela cria de Fenrir. Porém, seu semblante de surpresa mudou para o de ódio, quando viu Rantaui e Estor ao lado de Noah. Agora entendia por que o impuro estava preparado. Galaxi se colocou ao lado dele, num rosnado, questionou Foeboque. Por que nos traiu, Foeboque? Eu lhe dei uma posição de honra e liberdade para espalhar o seu medo exatamente como quisesse. Foi assim que você nos pagou? Elis deu um passo à frente. Voltou à sua forma humana e, para surpresa de Elso, que a reconheceu, disse a ele. Eu sou Foeboque, o senhor dos medos e das sombras profundas. Existo nos recantos mais sombrios da mente humana, nos corações dos corajosos e também dos covardes. Sou a encarnação de seus medos mais ocultos e insondáveis, uma presença eterna que permeia seus sonhos mais sombrios em suas horas solitárias. Sou o sussurro na escuridão, a sombra que dança ao redor da noite quando ela cai. Sou o arrepio na espinha e o frio que percorre sua alma quando o desconhecido se aproxima. Sou aquele que desafia até mesmo os mais valentes, revelando suas fraquezas mais profundas e despertando o pavor que já faz adormecido dentro de cada um. Como vê, Kalashi, eu não sou um fantoche seu e o sacrifício oferecido pela minha ajuda foi bem mais caro que suas promessas vazias. Os olhos de Elis brilharam com uma ferocidade animalesca, enquanto o corpo dela voltava à forma do lobo negro de olhos azuis. Elcio estava atônito, não esperava aquilo. Sua surpresa foi quebrada quando Noah rosnou lhe dizendo — Lhe concedo o direito de voltar atrás, irmão, e reconhecer o seu erro em me afrontar e também contra a minha autoridade. Como seu alfa, eu lhe ordeno que volte agora para a sua alcateia ou mancharei minhas terras com o seu sangue. Elcio rosnou com fúria e respondeu — Você não passa de um bastardo impuro que espalha mentiras se dizendo o escolhido de Gaia sem se importar com seus irmãos que padecem nas garras de um formore. Não se importou nem mesmo com a morte dos alfas, grandes e valorosos guerreiros garus, mais puros e justos que você, que é apenas a escória dos crias de Fenris. É seu sangue que manchará suas terras e não o meu. Elcio deu então ordem a seus guerreiros que avançaram contra Noah. Ele também deu ordens para que o atacasse. Com rosnados ameaçadores e dentes à mostra, as duas alcateias avançaram uma contra a outra. Rosnados ensurdecedores ecoaram em toda a mata. Garras afiadas se chocavam, pelagens se emaranhavam umas nas outras. Enquanto os uivos de dor ecoavam pela noite. A batalha era intensa. Cada lobisomem lutava com uma ferocidade selvagem, mas também uma determinação implacável. Os raios de luar iluminavam a cena, revelando os movimentos ágeis e os golpes precisos das fúrias negras. Stu lutava ao lado de Gaia e se impressionava com a forma dela de lutar. Seus movimentos e sua precisão fatal em seus ataques. Os lobisomens se lançavam uns contra os outros, rosnando e grunindo, enquanto lutavam pela honra dos alfas dos alfas. Os galhos das árvores e as folhas da vegetação da mata já estavam tampadas de sangue. Pelos e carnes estavam dilaceradas, se espalhando pela vegetação e sobre os corpos dos garos mortos. Esses já estavam às suas formas humanas. O chão da floresta havia se transformado num campo de batalha, marcado pelas pegadas e pelo sangue derramado dos seus combatentes. Pelo tamanho e imponência, Kuruki era o mais visado. Os wendigos se lançavam contra ele com mordidas ferozes, mas com suas garras poderosas e sua força massiva, ele rasgava os corpos dos garos wendigos, separando as cabeças de seus corpos. Vitinho foi colocado num lugar seguro para que Yuma lutasse. Raidan lutava ao lado de Carro, que tinha a forma de um ispo branco. Os dois lutavam em sincronia, o que surpreendeu muitos garus que ali estavam, pois o lobo negro lutava e atacava feito um felino e também às vezes feito um lobo. Por ser uma espécie pouco vista pelos garus, muitos tinham receio de atacar Raidan, mas os corajosos que ainda tentavam acabavam encontrando a morte em suas garras ou presas. Seu tamanho e peso esmagava os corpos deles, causando danos fatais. Seu rugido tinha uma dominância tão suprema e um timbre tão alto que os tímpanos de seus atacantes estouraram, os deixando surdos e vulneráveis. Albuquerque e Yuma atacavam emboscando os garôs e os atacando em conjunto. Essa era uma forma lupina de agir. Suas investidas eram certeiras e fatais. Yuma já tinha a altura e a ferocidade do pai. Todo garu que caía em suas emboscadas não saía delas com vida. A batalha seguia intensa. Seus corpos e vísceras cobriam o chão da mata. A chá que em sua pelagem branca e majestosa de um alfa dos vivadores brancos lutava ao lado de um cás, o alfa dos presas de prata. Os dois eram notáveis guerreiros que, comparados à Noa, beiravam o lendário. Vitinho assistia aterrorizado do alto de uma árvore a carnificina e fúria que imperava naquela clareira. O Aya se desviou dos tentáculos com uma agilidade e rapidez impressionante, resultado de ter sido treinado por Raidan. Tal então se transformou no Luizon, o senhor dos mortos. Depois se lançou na lateral do Formori, enquanto ele tentava perceber onde o Aya estava. O Formori então foi arremessado contra uma árvore. O Ayanguá fez as raízes destas subirem da terra e aprisionarem o Formori. Porém, a criatura era rápida e logo se libertou, antes mesmo que as raízes o envolvessem. O Ayanguá cedeu o lugar ao encorado, que fez a mata toda se silenciar, deixando a criatura muito confusa. Como não escutava o Aya nem os outros se movendo, o Formori se mostrou vulnerável. O Aya então foi impiedoso em cada ataque. Suas garras feriam a criatura profundamente, a deixando ensandecida com o cheiro de sangue. Quando em um dos golpes o Aya arrancou uma das pernas do Formori, ele a farejou e devorou a mesma numa velocidade animalesca, já que seu sangue e seu corpo tinham o odor dos garus que ele matou. Os três então se juntaram. O Luizon, o encorado e o Aya, num ataque triplo, despedaçaram o Formori, que mesmo mutilado, usava seus tentáculos para devorar suas partes. O Aya se aproximou daquele pesadelo da Uir. Com suas garras, dissipou a cabeça e a ergueu. Quando o que sobrou do corpo do Formori parou de se mexer, ele ergueu sua cabeça para a lua e o ivou. Aquele oivo ecoou por toda a mata, chegando ao campo de batalha. Ao ouvi-lo, Noa se encheu de orgulho do filho. Sabia que havia vencido aquele adversário poderoso. O Aya então, ainda como um crinos, partiu para a clareira onde a luta ainda acontecia, sendo seguida por tal na forma de Luizon e do encorado. Depois de uma série de golpes bem-sucedidas e estratégias inteligentes, a Alcateia de Noa e seus aliados começaram a ganhar vantagem sobre a outra. Os garus das outras tribos que haviam se aliado a Elso, vendo como Noa lutava, perceberam que uma luz o envolvia. Observaram que seus golpes, mesmo que fatais, eram misericordiosos. Não permitiam que o garu abatido sofresse. Perceberam seu erro em se levantar contra ele. Era mesmo um escolhido de Gaia. Foi naquele momento que eles perceberam que era ela, a grande mãe, que estava lutando através de seu filho. Eles se recusaram a continuar a batalha. Não estavam dispostos a arcar com as consequências de ir contra Gaia. Não estavam dispostos a nossa Não estava dispostos a sua onu Amém.